Boa tarde a todos. Eu gostaria de, antes de passar para a Adriana, fazer a exposição dela, agradecer pela participação, evidentemente, e explicar que o laboratório LaFront, desde o início da pandemia e desde o processo de isolamento, vem estabelecendo um conjunto de reuniões de caráter mais interno com os pesquisadores que fazem parte do grupo de pesquisa. Essa é a nossa sexta edição. A Adriana é vinculada ao nosso grupo de pesquisa em fronteira, Estado e relações sociais. Então, a gente já a convidou a fazer parte desse momento específico, no qual ela vai discutir um texto no qual ela produziu sobre a reflexão entre a relação dos contrabandistas e o Estado. Beleza, Adriana? Novamente, agradeço por sua participação. Espero que a gente possa ter uma conversa produtiva. É contigo. Tá bom. Então, gente, como eu já falei antes, não estou muito segura aí com o Zoom, mas vamos lá que vai dar certo, né? Então, eu sou a Adriana Dorfman, eu sou professora aqui na URGS, no Departamento de Geografia do Instituto de Geosciências da URGS. Eu sou professora na pós-graduação também, aqui em Geografia, Oriente Mestrado e Doutorado. Toda minha formação foi em Geografia, Mestrado, Doutorado, Licenciatura, Bacharelado, mas mesmo assim, isso não quer dizer que eu seja uma tona, sei lá o quê, uma terrunha, né? É uma coisa, acho que os trânsitos são essenciais, ainda mais quando a gente estuda fronteira, né? Não tem outra coisa a ser feita a não ser trocar, cruzar. Cruzar o tempo inteiro. Se contrabandear, se usa bastante essa metáfora, essa imagem do contrabando, não tem por que não mesmo, porque a ideia é essa mesmo, cruzar e trocar legitimamente a nós, né? Se não é legítimo para os outros, aí já não sei dizer e também não chega a ser meu problema nesse momento. Então, eu não vou me alongar demais, é só convidar vocês, assim, primeiro, claro, né, agradecer ao Eric, a gente tem conversado, foi até uma coisa, assim, bem, super voluntariosa, né? A gente só se conhece mesmo pela ciência, assim, digamos, né? Assim como a Letícia também encontrei a Sim e a Cida, então são relações afetivas e são relações profissionais e são relações de aprendizado simultâneo e, enfim, grandes ganhos para todos, eu acho. E, então, esse, o Eric perguntou qual texto eu gostaria de discutir e esse texto em questão aí, contrabandistas versus Estado, contrabandistas e o Estado, né, tem, na verdade, o título do texto é diferente, é bem mais longo e bem mais complexo. O título do texto é, o título do texto é Mercadorias Políticas e Gestão de Soberania, Contrabando de Cigarros Através das Fronteiras do Sul do Brasil. E ele foi escrito por mim, pelo Arthur Borba Colla em França, que depois que se formou em Relações Internacionais, foi o astrólogo e, depois de astrólogo, agora ele está estudando pedagogia. E, enfim, né, pessoal bem mutante, assim, e o terceiro autor é bem interessante para quem está na Foz, né, também, ele é o Rafael Francisco França, ele foi meu co-orientando de doutorado, ele trabalha na Polícia Federal e ele era, até recentemente, o encarregado de fronteiras na Polícia Federal lá em Brasília. E agora ele saiu dessa posição e foi trabalhar na Foz mesmo, então essas coisas que vocês estão vendo de tecnificação, do controle de fronteiras, tem a ver com a ação dele, né, e até eu estava falando com ele, ele perdiu, perdiu com o autor, né, porque agora, em termos de, as coisas de inteligência, ele não vai mais contar, né. Mas, enfim, a gente, isso aí já coloca uma questão interessante, que a gente poderia discutir num segundo momento aí, se alguém quiser anotar uma questão, Então, essa é uma questão que eu me coloco e vocês, com certeza, também se colocam, né, foi a nossa relação, afinal, trabalhando com a questão da legalidade com a polícia, né. Como a gente vai se relacionar, a gente se relaciona, a gente vira as costas, a gente fala com contrabandistas e com as forças de segurança, enfim. Sei que todo mundo já deve ter se perguntado sobre isso. A origem desse texto, na verdade, eu chamei eles, né, pra me ajudar, porque eu não conseguia dar conta de tudo, sempre tem muita coisa pra fazer e eles têm bastante contribuição, diferentes aspectos tiveram, né, nesse momento, mas esse texto, ele foi apresentado primeiro, lá em 2013, num encontro do BRIT, Border Regions in Transition, tá, foi, aconteceu na fronteira da França com a Bélgica, em três lugares, assim, itinerantes, né. Dali, então, pensaram nesse número especial sobre soberania na revista Geopolitics, e a gente seguiu trabalhando, então, pra conseguir publicar isso em 2017. O trabalho, isso é a primeira coisa que eu queria comentar com vocês também, mas, enfim, é uma coisa importante, é trabalhar pra poder publicar numa revista dessas, é uma coisa que tem que se considerar várias vezes antes de encarar, porque o processo é bem diferente do processo que a gente tá acostumado de publicação. a gente recebe muitas solicitações de esclarecimento, muitas solicitações de precisão, muitas reclamações em relação à língua, é todo um investimento de tempo teórico também, também de dinheiro pra traduzir e tudo, né, então, eu acho que uma vez a cada cinco anos a gente faz isso e tá bom, porque senão tu irá só fazer isso, é muito trabalhoso mesmo. Então, essa sessão especial aí que foi convocada era sobre soberania, não é meu forte. A discussão de soberania é uma discussão da política, e eu tive que fazer um esforço maior, então, pra pensar nisso, o meu primeiro, o principal problema que eu tinha pra trabalhar com o conceito de soberania era acreditar nesse conceito, né, porque o conceito de soberania vai aparecer uma definição aí daqui a pouco, ele pressupõe o Estado como real, como capaz de controlar o seu território, controlar a sua população. E aí a gente acabou chegando nessa ideia de gestão de soberania, porque era o que a gente conseguiu trabalhar, né, depois de bastante quebrar a cabeça, com um conceito que era difícil de aceitar na sua pureza, né, então, pra não aprofundar muito a discussão. Aí eu queria mostrar, então, pra vocês esse, aqui vocês estão vendo o sumário da revista, né, é um comentário sobre uma outra coisa, então, conseguem ver? Não sei se conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então, aqui tá o sumário, acho que agora dá pra ver, espero que sim. Eu não vou ler o sumário todo, né, mas tem uma introdução bem longa e detalhada das editoras, que são duas alemãs que trabalham em Berlim, e depois tem artigos de várias pessoas, e eu só queria chamar a atenção de vocês pra posição em que se encontra o nosso artigo, né? Então, tem um, esse aqui, o primeiro é americano, o segundo é europeu, o terceiro é canadense, esse quarto aqui é um trabalho incrível, vocês têm que ler esse trabalho, é sobre o desenho das fronteiras entre os dois sudões, Sudões, já que surgiu o Sudão do Sul, como é que se constrói, então, essa fronteira. Esse outro é de um alemão, mas que trabalha com o Tajikistão, e o nosso, que é de brasileiros escrevendo sobre o Brasil, evidentemente tá no fim dessa lista. Então, existe aí uma geografia também, né, nesse sumário existe também uma geografia, e eu acho que dá pra entender, dá pra compreender direito o que isso significa, significa que a gente realmente até nesse ponto aí também se encontra na margem, né? Isso é uma parte da discussão que tá no artigo. As palavras-chave do artigo estão aí, ó. Atrabando, soberania, territorialidade, ilegalidade, fronteiras e cigarros. Cigarros, pode achar meio estranho, né? Não é um conceito, mas, enfim, é disso aí que a gente trabalha, que a gente trata no texto. O texto em si tá perguntando sobre a territorialidade dos contrabandistas, tá? Porque a ideia de território para a geografia política crítica, na geopolítica crítica, enfim, a geopolítica desde 1980, mais ou menos, o território não é o território do Estado, ponto. O território acontece em múltiplas escalas. desde o território muito próximo de cada um, que pode ser até mesmo considerado o próprio corpo, né? Cada um. Passando por outras agências que constroem, então, uma territorialidade. E chegando no Estado, em outras agências, em outras escalas mais amplas, né? Muitas... Muitas diferentes escalas aí estão colocadas. Acontece que, na geografia, a gente chega num, assim, vocês talvez estejam familiarizados com a discussão do Rogério Resbert, né? Ele usa os termos de territorialidade, o mito da desterritorialização, da desterritorialidade, ele usa bastante esses argumentos para dizer que todos os grupos se territorializam. Então, o que ele quer dizer com isso? Que se a gente fala, está falando de periferias, as periferias, elas podem ser menos poderosas, elas podem ser mais... menos vocais, menos reconhecidas, mas elas também criam seus territórios, elas também controlam o território, né? Aí, depois a gente vai num desdobramento disso aí, que fala que, bom, nem todos os territórios são territórios permanentes, a gente vai ter também territórios efêmeros, né? Exemplo que eu gosto de dar aqui, para quem conhece Porto Alegre, é a redenção aqui, o parque, né? Então, na redenção, a gente tem um momento que tem gente fazendo ginástica, tem um momento que tem a feira ecológica, tem um momento que tem o brique da redenção, tem um momento em que tem punks aqueles que gostam de se reunir naquele mesmo lugar ali no momento, de noite a gente vai ter prostituição masculina, então tem muitos usos diferentes, tem quando é 7 de setembro se faz desfile militar ali também, não militar nas escolas, enfim, são múltiplas territorialidades que se sucedem, né? São efêmeros, são intermitentes, são concomitantes às vezes também. E aí, daí, para chegar na pergunta, que é justamente essa pergunta que eu estou tentando chegar, bom, mas enfim, e os contrabandistas, eles constroem territórios, territórios que são excludentes, e como é que são esses territórios? São territórios de fechamento, são territórios de passagem, são territórios em rede, existem mesmo territórios, que a gente tem uma questão assim, que é evidente para quem trabalha com ilegalidades, que, bom, precisa de um certo controle, mas precisa de uma certa permeabilidade, e certamente precisa de uma verdadeira invisibilidade, em muitos momentos, né? Então, é um território, ou não é um território? E se é um território? É um território que se contrapõe ao Estado, ao território do Estado, é um território que disputa, porque aí tem uma outra, vocês devem conhecer aquela definição, do Jacancel, uma definição bem antiga, de 1932, se eu não me engano, ou 37, agora me escapa, na qual ele dizia, bom, enfim, 100 anos atrás praticamente, que ele dizia, então, a fronteira é uma isóbara de poder, a fronteira se desenha, aonde o encontro de dois grupos, impede o avanço de um sobre o outro, então, enquanto um for mais forte, ele vai tender a avançar, sobre essa imagem, é bem interessante, sobre o território do outro, e expandir a fronteira, e estender a fronteira, no momento que não existe mais tanta força, o outro consegue se constituir, e bloqueia esse avanço, ou devolve, né? Então, se a gente está dizendo, a gente vê, então, contrabandistas, se a gente considera, se pergunta, bom, existe um território? E esse território desafia o território do Estado? Então, são essas as duas questões que a gente tentou avançar. Então, para tentar definir um pouco melhor do que a gente está falando, a gente recorreu a uma definição super ultraclássica de soberania, do Jean Baudin, que ele dizia o seguinte, é uma entidade que não conhece superiores na esfera externa, ou iguais na esfera interna, poder absoluto e eterno de uma república. É uma autoridade suprema, então, geralmente, numa escala nacional. Hoje em dia, a gente considera, então, a soberania como sendo um atributo do Estado. Aí não está colocado com todas as letras, né? Mas se associa, então, essa capacidade do Estado de não sofrer intervenções, de ser autodeterminado dentro do seu território, é a expressão, então, da soberania. Definir as leis para dentro de si e tem o poder, então, deve ter o poder de implementar essas leis, né? Depois, sempre falta uma letra no Foucault, é uma coisa assim, o que a gente vai fazer? Então, a ideia de ilegalidade é mais recente, bem mais recente, né? Ela é do Foucault, é um termo estranho, assim, que é de difícil definição, a gente procura definições e tem dificuldade para encontrar, né? Então, o que são as ilegalidades, segundo o Foucault? Ele diz assim, se a gente for pensar, a produção de leis, ela existe e define o que está dentro e o que está fora do legal. Às vezes, são os próprios crimes que vão levar, então, à definição das leis, né? Agora, esse mecanismo de definir leis, estabelecer leis, estabelecer o que está certo, o que está errado, é, na verdade, não é um gesto estático, assim, né? Não é um gesto acabado, é um processo para poder manipular, para poder ganhar, para poder condicionar a ação de alguns agentes, alguns atores. se eu determino o que é legal, eu posso negociar essa legalidade, nomeando os outros como ilegais, e quando eu faço isso, de chamar os outros de ilegais, eu ganho poder sobre eles, né? e condiciono, então, as práticas deles, desses outros. Isso nunca está acabado, isso é uma coisa que, isso principalmente foi o que a gente acabou trabalhando, né? As maneiras pelas quais se geram as leis no Brasil. É, eu não sei se eu cheguei a dizer anteriormente, esse conceito, conceito, então, de gestão de soberania é um conceito que a gente acabou criando, né? Ou tem um subconceito, né? uma reinterpretação de um conceito. E o conceito esse de mercadorias políticas é um conceito de um professor carioca chamado Michel Misse, muito importante no estudo das ilegalidades, né? Do NECVU, lá do UFRJ, e ele fala em mercadorias políticas, mas a gente vai tentar diferenciar, então, essas duas coisas, tá? Na fronteira, bom, a fronteira já é um produto, já é um objeto da legalidade, né? A fronteira é também um território, claro, a fronteira também é um lugar. O que eu quero dizer com isso? A fronteira é um território, quer dizer que é uma expressão do poder. A fronteira é um lugar, quer dizer que é um espaço de significação, de simbolismo, de simbolismo, de identidade. A fronteira é uma região que tem vários processos que vão acontecer em torno da integração das coisas na fronteira. A fronteira é um objeto, também, né? Dentro do território, assim, porque, bom, aí eu vou citar também um autor francês, outro autor francês, é o Bernardo Reitel, ele fala que a definição dele de fronteira, né? Coloca a distância e a proximidade. Ele diz, a fronteira é um processo, talvez um objeto, talvez alguma coisa assim, é uma prática, né? Que coloca, então, uma diferenciação nas coisas que estão em prática, que estariam em relação. Bom, voltando, então, espero não estar confundindo muita cabeça, né? De vocês, mas voltando para a lâmina, aí, o que está colocado na lâmina, né? A gente observa, então, algumas coisas. Quando se pensa em Estado, a fronteira, ela é muito relevante, né? O Estado, o território do Estado. A fronteira é super relevante porque a fronteira parece que é aquele processo, né? Aquela instrumento através do qual eu distingo o que está dentro, o que está fora, né? Então, a fronteira serve muito para construir esse container, né? Que as pessoas dizem, né? E até tem gente, é uma outra autora francesa muito legal, chama Anne-Laure Amil-Haxari. Essa aí, ela fala sobre, ela diz assim, que a gente tem que superar e é muito difícil, ela chama a atenção para como é difícil a gente superar esse vínculo forte que existe entre território e fronteira. como assim superar o vínculo forte que existe entre território e fronteira. Ela diz assim, quase sempre a gente define fronteira, primeiro define o território e depois define a fronteira. Então, como se a fronteira fosse um atributo do território. Ou como a gente diz, às vezes, até eu já escrevi assim também, pegando imagens da abstração matemática, da teoria de conjuntos, alguma coisa desse tipo, pensar, a gente tem então o extenso e aí a gente tem o fim desse extenso, o que está, o fim, a bordo e tal. Ela diz assim, essa definição, a Nelore lá fala, essa definição que começa com o território para depois dizer que existe uma fronteira, ela vai nos revelar alguns aspectos da fronteira. Quais aspectos da fronteira? Por exemplo, esses que estão ligados à regulamentação do mercado, à gestão das ilegalidades. Já esse terceiro ponto ali, lugares de cidadãos que estão na fronteira, que vivem na região de fronteira, que se identificam com fronteiriços, eu espero que vários entre vocês que estão aí reconheçam bem essa outra dimensão. Passa pelo Estado, é claro, passa pelo território do Estado, é claro, mas extrapola isso, muda, negocia com isso, mas não se define a partir só do território do Estado. E um dos principais atributos da soberania, um dos principais processos, dons, digamos assim, possibilidades que a soberania coloca para o Estado, que liga a soberania e o Estado, é a capacidade de regular o mercado. E aí, a gente vai ter uma série de processos, não só processos, não, eu queria dizer processos, eu queria dizer estruturas, que se colocam na fronteira que estão lá para regular o mercado. Eu vou tentar ser mais rápida. O caso que a gente pegou, na verdade, eu só recuperando lá, em 2000, comecei a estudar contrabando, então já vai 20 anos dessa brincadeira. Em 2000, lá, eu comecei a estudar contrabando justamente em Ribeira e Livramento, e a minha pergunta no primeiro momento era aquela pergunta que quase todo mundo acha que começa por aí, quem estuda a partir das ciências sociais, que era para pensar, poxa, mas por que que em Livramento, em Ribeira, o contrabando nem se pode chamar contrabando praticamente, mas é tão legítimo, é uma coisa que se faz banalmente, cotidianamente. Por que pode ser assim? Então, a primeira coisa que eu estudei foi contrabando formiga. Aí, depois, eu estudei contrabando de agrotóxico por um bom tempo. e a minha busca nesse caso era sair daquela coisa que era pouco capitalizada, que podia ser identificada com o que se chama na geografia circuito inferior da economia, capitalizada, pouco volume, pouca tecnologia, para coisas que tinham um nível de capitalização e tudo mais maior. Então, do contrabando de formiga para o contrabando de agrotóxico. E, depois, do contrabando de agrotóxico para o contrabando de cigarro. E, agora, eu queria trabalhar com eletrônico, mas não consegui mais me organizar para fazer isso, quem sabe, no futuro. É um mercado interessantíssimo. Sempre tentando ver essa relação que existe entre o legal e o ilegal, esse processo de produzir a ilegalidade em algum momento e tal, em outros não. Bom, o caso de cigarro chama muita atenção nossa por causa do volume. antes de mais nada é isso. Se tu vai ver que, assim, os dados dizem que no Brasil mais ou menos um terço do mercado é cigarro contrabandeado e é grande o mercado brasileiro. Então, ali tem alguns dados. O Brasil, na época que se escreveu esse trabalho, não sei como está agora, era o primeiro maior exportador de tabaco do mundo, era o segundo produtor de folhas de tabaco no mundo, era o nono maior consumidor de cigarros e em 2008 se estimava que quase 25 milhões de brasileiros eram fumantes, 25 milhões de pessoas. E fumar cigarro entrava-se todo dia, não é que nem tu vai lá e compra uma televisão, né? Mas fumar cigarro é todo dia o cara tem que renovar, renovar essa história. E ainda mais, tinha essa outra coisa que chamava muita atenção que era a diferença que entre o número para o Brasil, que era um terço de cigarros contrabandeados para 25 milhões de pessoas, um terço, quer dizer, 8 milhões de pessoas mais ou menos, comparado com o que é a estimativa da Organização Mundial de Aduanas, que era de um décimo, então a gente tem um valor bem superior, né? E ainda há outras questões que se colocavam quando a gente começava a ver que eram super interessantes, a primeira questão era de que o mercado de cigarros contrabandeados, ele não é um mercado, ele é clivado, ele tem muitas segmentações, então a primeira segmentação é de que ele circula muito na periferia, então algumas partes do território vão ter esse cigarro contrabandeados muito marcado nas cidades grandes, sempre nas periferias ou então nas partes empobrecidas decadentes do centro e tal, já nas ruas elegantes tu dificilmente vai encontrar o cigarro contrabandado. E também em termos de classe social e de faixa etária tem uma marca assim de que são esses mais os clientes do cigarro contrabandado. aí esse mapa aí eu até queria ter feito meu tema de casa porque vocês viram tem uma tremenda, enorme reportagem agora sendo feita sobre o contrabando de cigarros, muito grande, muito detalhada, é um troço impressionante assim, o vestimento que está colocado lá e a gente encontra facilmente na mídia esse tipo de mapa aí, um mapa que do ponto de vista da geografia merece várias observações, né, centro de contrabando do Paraguai e aí as direções através das quais, né, para onde vai, então pega, já transforma o Paraguai todo em um país contrabandista, depois vai ter então as flechas são unidirecionais, é a ação do contrabando, dá para fazer uma crítica a partir da geografia, sem muita dificuldade, se vocês quiserem se aprofundar nessa crítica dos mapas a partir da geografia, vocês podem ler o trabalho do André Novaes, profissional ERG, ele tem toda uma leitura dos usos dos mapas na, o uso geopolítico dos mapas na discussão de fronteiras. Então, essa imagem, que é uma imagem bem comum, ela, ela coloca o problema fora do Brasil, né, em primeiro lugar. ela coloca o problema no Paraguai, ela, bom, bem assim, né, e isso aqui é uma outra imagem também que é muito recorrente, né, a Comissão Nacional contra a Pirataria, que aliás é isso que está, essa comissão aí que está financiando o, esse grande, essa grande reportagem, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês o link, mas vocês devem ter visto, né, é um, enfim, uma hipopéia, né, novela. Então, essa Comissão Nacional contra a Pirataria fala sobre contaminação, clamor, ameaça, soberano do Estado, diz que o imposto, como é que é? O imposto cresce, o crime agradece, aí, ah, deixa eu explicar direito isso, isso é o seguinte, é uma, uma campanha das indústrias de cigarro, supostamente nacionais, né, que diz que por conta dos altos taxos que servem para tentar dissuadir os fumantes brasileiros de comprarem cigarro, é que o cigarro brasileiro é caro e porque o cigarro brasileiro sendo caro, as pessoas vão tender a comprar o cigarro contrabande alto, né, então, só se transforma aí o, faz uma sensação ou outra aí, entre crime organizado e contrabando de cigarro, armas e drogas e aquela coisa que era uma questão de saúde pública, talvez segurança pública se transforma numa questão de segurança nacional, então, são deslizamentos, assim, que aumentam a criminalidade do contrabando de cigarro, que associam, então, a outros perigos e que fazem uma coisa que talvez vocês já tenham lido algum artigo do Didier Bigot, um cara francês que trabalha nos Estados Unidos, enquanto é lado ele trabalha, né, e que ele fala nos espaços transversos, ele diz, que é uma fusão entre o público e o privado, entre a segurança pública e a segurança nacional, entre uma série de transições, assim, que fazem com que a gente hoje viva esse crime de securitização, que agora se associa, por exemplo, à questão da saúde também, claramente, saúde fecha fronteira, não é tão evidente, né, mas, enfim, isso a gente vai discutir. Então, na verdade, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, desde esse slide aqui do Cigarros no Brasil, passando por esse slide que mostra, então, as representações do cigarro, do contrabando de cigarro, e por esse aqui que também atribui, então, a uma série de características do cigarro que tem a ver com o crime internacional, tira, então, desse outro aspecto político aí, das políticas globais para o tabaco, no sentido de dissuasão do fumo, tem uma convenção mundial de saúde que tenta controlar o uso de cigarros, mas aqui o que se faz é transformar, então, só o cigarro paraguai no problema, o cigarro brasileiro não seria um problema. E o argumento, então, é este que o imposto sendo alto no Brasil se fuma cigarro contrabandeado. Então, esses aqui são dados da Organização Mundial da Saúde que a gente reelaborou, e que mostra, a gente não, na verdade, isso aqui acho que foi o o cara do Paraná, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, o meu nome é Iglesias, se eu não me engano, o meu nome é Veles, o meu Veles, e tem o Iglesias. Enfim, então, aqui a gente está vendo a composição do preço do cigarro final, né, e ó, e as taxas, então, isso aqui a gente tem, isso aqui é ICMS, tá? As taxas sobre o preço do cigarro. O Brasil tem taxas altas, mas o Chile tem taxas mais altas sobre o preço do cigarro. 76% do preço do cigarro no Chile é taxa, no Brasil 54%, tá? E, no entanto, no Chile a gente não tem esse volume de cigarros contrabandeados, então, a pergunta que se coloca é, pô, por que que no Brasil a gente tem todos esses cigarros contrabandeados? Então, a gente fez uma genealogia lá, muito com a ajuda de uma dissertação de mestrado de um orientando do, é, daqui a pouco me lembro o nome dele, mas é o Francisco, é o sobrenome dele, o Francisco, mas o nome dele, vocês sabem? Do, aquela argentina que trabalha no Rio, que lá, não sei se o nome, enfim, excelente ele, e o, e aí, o mestrado desse cara, ele faz toda uma, uma, uma resgate. Isso, muito obrigada. Isso. Isso aí. Então, o, é, vocês veem que a gente tem várias pessoas muito capacitadas aqui trabalhando com esse tema, né? É, e o, e esse, o Francisco, ele faz um resgate que ele mostra o seguinte, que até 99, tinha baixos impostos de exportação para cigarro. Daí, depois a gente vai ter um período no qual tem altos, altos impostos para exportação. Depois a gente vai ter, então, um aumento grande de, é, isso, Fernando Rabosse. a gente vai ter uma série de políticas aí que vão construindo uma geografia diferente para o cigarro, né? Então, no primeiro momento, se produzir cigarro no Brasil, aí começa a se taxar a produção de cigarro no Brasil, mas ao mesmo tempo não se taxa a exportação de tabaco. Então, as indústrias, que eram indústrias brasileiras, elas vão se instalar no Paraguai e o tabaco brasileiro sai do Brasil e vai para o Paraguai, né? E não tem imposto de reinternação em um dado momento. Aí depois de um, passa um período e se vê que, então, está acontecendo muito de entrar cigarro do Paraguai, do Uruguai, da Argentina para dentro do Brasil. Então, a opinião pública, a negociação, não sei bem qual foi, acaba proibindo, então, também, essa entrada de cigarros importados, tentando controlar a entrada de cigarros importados. Eu me lembro bem de quando eu comecei a fazer trabalho de campo na fronteira, me contarem lá que era engraçado, que às vezes achavam um contêiner que tinha um cigarro, que era, assim, um cigarro mais comprido, assim, com um filtro de cada lado, né? Que era, na verdade, o cigarro que estava voltando para o Brasil, né? Sem o imposto, sem o selo de imposto. Então, ele era exportado e voltava, reinternado, como se diz. E depois a gente vai tentar um aumento gradual dos preços e das taxas sobre o cigarro dentro do Brasil e se constrói, então, toda uma cadeia bem complexa, né? E o que a gente, eu não vou entrar nos detalhes todos de como é que essa cadeia complexa se construiu, mas o que eu queria resumidamente trazer para vocês é o seguinte, a ideia de que, num dado momento, a indústria brasileira de cigarros se desloca do Brasil e vai para o Paraguai e leva as máquinas brasileiras e leva os técnicos brasileiros. E, hoje ainda, a gente vai ter essa forte integração entre a indústria paraguaia de cigarros, que é toda, né, criminalizada pela imprensa, como se fosse um, né, uma maf e tal. Eu não estou dizendo que é legal, gente, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que não é um caso de que o Paraguai está nos detonando, entende? E não se pode sequer chamar esse cigarro de cigarro paraguaio estrito senso e nem de cigarro ilegal estrito senso. Porque é ilegal no Paraguai quando é produzido, não é ilegal, passa a ser ilegal quando entra no Brasil, mas ele é produzido no Paraguai para vir para o Brasil e é produzido no Paraguai muitas vezes com tabaco brasileiro, né? E essas coisas, elas vão se complexificando, elas vão se transformando assim de uma maneira muito interessante, assim, né, muito desafiadora para quem quiser fazer uma teoria sobre isso. Por exemplo, até eu podia ter posto uma notícia aí para vocês, mas é super interessante, aqui no Brasil, eu continuei levantando dados, né? Então, a gente tem no Rio Grande do Sul fábricas aqui, a região fumageira no Rio Grande do Sul é bem grande, bem relevante, tá? E tem, se fazer cigarro é um troço besta, né? Qualquer um faz cigarro, não é? A gente pega um fuminho, não é assim que se faz, todo mundo sabe fazer, não todo mundo, mas é fácil. Então, não precisa de grandes tecnologias para fazer um cigarro. E aqui no Rio Grande do Sul tem muitas pequenas fábricas de cigarro, e essas pequenas fábricas de cigarro, é comum elas fecharem um dia por semana para produzir cigarro paraguaio, que não é paraguaio, é só que as marcas paraguaias, todo mundo conhece bio, entende? Então, ao invés de eles inventarem uma outra marca, eles falsificam o cigarro paraguaio dentro do Brasil. Dá para entender? Para além da criatividade que existe nisso tudo, o que é interessante a gente ver é que esse mercado não é um mercado que é construído conforme se coloca, com essas imagens de externalidade, de que viria tudo, externalidade não é a palavra correta, de exteriorização, de que o problema seria então o Paraguai. Então, é isso que está mais ou menos explicado aqui, que os cigarros durante os anos 90 eram reinternalizados para aumentar os lucros. tabaco, o cigarro paraguaio é completamente conectado à indústria brasileira de cigarro. Então, esse cigarro lá dos anos 90, muitas vezes era só os Acruz, eram outras fábricas. Outra coisa que é interessante a gente ver também é que esse brasileiro também pode estar entre aspas, porque é uma concentração enorme no mercado de cigarros mundial e as indústrias ditas brasileiras, Philip Morris, British American Tobacco, Malboro, todas essas marcas são marcas internacionais, de capital aberto, essas fábricas. Então, não é exatamente nacional. Esse uso do nacional, esse uso do externo, o uso do Brasil, o uso do Paraguai, são termos que são usados para construir o mercado, para construir moralmente o mercado. E a gente vai ver, então, essa ideia de que existe, então, uma estratégia de localização. Eu acho muito interessante essa ideia de estratégia, pensar como é que os espaços, eles vão tendo valor, por sua situação. Então, a proximidade física, é claro, dos mercados, vai fazer com que esses entrelaçamentos sejam mais fortes em alguns lugares, e a fronteira se mostra irrelevante. Então, enfim, entradas legais e saídas ilegais do Paraguai para cá. Esse mapa aqui é um outro mapa que eu espero que vocês estejam vendo bem. Não foi um mapa que a gente fez coletando dados, organizando eles no Enivivo, a gente tinha dificuldade, sempre teve dificuldade de conseguir dados, dados de contrabando, e nesse momento a gente se deu o trabalho de juntar notícia e organizar notícia e construir um banco de dados do Enivivo para construir esse mapa aqui. O mapa mostra lugares de apreensão de cigarro, e a construção desse mapa foi super esclarecedora, muito legal, muito interessante, porque quando a gente olhou, o que a gente viu assim, os lugares de apreensão no sul do Brasil eram os lugares de controle no sul do Brasil. Então, na verdade, a gente tinha um mapa, não era um mapa do contrabando e não era um mapa da implantação do comércio em si, era um mapa da repressão ao contrabando. No fim, o que a gente tem é uma coisa super, metodologicamente é muito relevante isso. O instrumento que a gente tem para contabilizar o contrabando, nesse caso, nos leva ao mapa não do contrabando e sim mapa da repressão. Mesmo assim, a gente vê aí que vocês estão num lugar quente, essa região de vocês é muito forte. Outra coisa que é uma coisa super interessante para nós, eu moro aqui, no Porto Alegre, estou aqui. Se vocês, não se consideram que o Rio Grande do Sul tem a fronteira com o Paraguai, a gente diz que o Rio Grande do Sul tem fronteira com o Uruguai e com a Argentina. No entanto, essa distância aqui é menos que 100 quilômetros, de uma região bastante erma, não muito povoada. então, essa fronteira aqui, a fronteira entre o Rio Grande do Sul, digamos, e o Paraguai é relevante. Ela é relevante. Outra coisa que a gente viu aqui também, a gente tem aqui, ó, a river e livramento, né? O cigarro paraguaio vai até o Uruguai através do Brasil e passando por essa fronteira aqui. Então, o Brasil, nesse caso, é um exportador de cigarro ilegal para o Uruguai. além de dizer que é uma coisa muito complexa, que a gente vai fazendo as teorias, mas que elas mesmas vão colocando, então, diferentes desafios para nós, né? Tentar chegar, então, a algumas conclusões, porque eu já falei bastante, tenho medo de ter que cair o meu negócio ou a paciência de vocês, um dos dois primeiro, não sei qual. Então, a questão das ilegalidades, se colocam muito claramente na fronteira, a fronteira, ela é construída, ela é entretecida de ilegalidades. Uma coisa que se diz, assim, muitas vezes, de uma maneira bem, eu acho que açodada, assim, apressada, é que o contrabandista não considera a fronteira, na verdade, é bem o contrário, o contrabandista depende da fronteira, porque se não tiver fronteira, não tem contrabando, né? O controle na fronteira é uma performance, né? É uma ação, assim, de demonstração da soberania do Estado, é todo, tudo isso é muito ilustrado, com bandeiras, com barreiras, com pessoal, com quartéis, com zonas tampão, com iluminação e tal, e, então, a fronteira em si, ela é um lugar de demonstração da presença estatal, isso quem disse foi o Hyman Smart, né? Eles falavam da monumentalização do Estado na fronteira, a estrutura de controle, então, a performance estatal vai explicar por que tem tanta apreensão na fronteira, e isso, por exemplo, isso é óbvio, claro que vai passar a fronteira em algum momento, mas, se a gente comparar os dados de contrabando, de apreensão de contrabando no porto, nos portos e aeroportos, a gente tem volumes, assim, muito maiores, sabe? Que não são representados, não são apresentados, digamos, pela opinião pública, com a mesma espetacularidade que se usa para falar da fronteira como um lugar de perigo e de contágio. Então, é interessante a gente pensar, né, que tem uma, assim, a fronteira, ela tem mesmo esse aspecto de performance estatal, né? Mas, ao mesmo tempo, esse controle aí, ele pode ser negociado, ele vai ser negociado, com essa ideia de mercadorias políticas. que é a mercadoria política. A mercadoria política, segundo o Michel Misse, é aquela, ele ganha o que eu tenho, que eu posso vir a ter, por trocar parte da influência que eu tenho por estar num poder dentro do Estado, né? Então, eu tenho uma autoridade estatal, eu tenho a autoridade estatal, eu estou imbuída da autoridade estatal e, porque eu tenho essa autoridade, eu posso liberar certos comportamentos, virar os olhos, facilitar certas coisas, aprender, combater alguns outros grupos, né? Isso aí está, até o, puxa, estou meio ruim de nome hoje. O meu nome dele é Tiago Gil, um historiador que trabalha na UNB, agora que estudou contrabando em mil setecentos e cinquenta, mais ou menos aqui nessa fronteira, ele falava do Pinto Bandeira, que era governador e contrabandista, o que ele fazia? Muitas denúncias de que ele era contrabandista chegavam à coroa portuguesa, né? Mas, ele, ele tinha a capacidade de controlar a fronteira e não deixar a expansão da coroa espanhola aumentar, né? Então, há, numa outra escala se considerava que a ação dele era benéfica, então, para o, para a coroa portuguesa, para o reino do Brasil. Me desculpa, meus historiadores, eu estou metendo umas palavras erradas aí no meio. Mas, na escala local, o que ele fazia? Ele combatia, ele privatizava a fronteira, por assim dizer, né? Combatia alguns grupos, ele confiscava tanto os meios de transporte, canoas, cavalos, carroças, quanto as mercadorias que estavam sendo contrabandeadas e ele fazia o contrabando, certo? Então, nesse caso aí, são exemplos bem claros aí num outro momento histórico, né? De como é que se pode negociar o poder do Estado atribuído a ti, né? atribuído a um agente, pode ser negociado, está em benefício próprio e a fronteira é um instrumento para isso, para se poder fazer uma repressão seletiva de concorrentes, para não, para negligenciar certas coisas, né? E isso aí vai incluir várias pessoas, não precisa ser só o policial na hora, na aduana, entende? Vai incluir vários grupos aqui. Quem conhece contrabandos sabe que é uma operação bastante mais abrangente, especialmente contrabandos de cigarro, quando começa a falar sempre tem alguém que vai te dizer mas tu sabe que fulano, não, né? Baixa a voz e fica de lado e fala assim, e é, né? A gente sabe, fulano, enfim, não vai ao caso. Então, isso aí sim são as tais mercadorias políticas, mas no caso do Brasil, nesse caso do cigarro, a gente viu uma outra coisa que é um pouco mais abrangente, né? Que é quando tu diz assim, quando existe uma pressão, no caso do agrotóxico, era evidente, né? A mesma mercadoria, ela estava, o mesmo produto, a mesma composição química, a fronteira, se vê isso lá na fronteira do Brasil com o Uruguai, né? O mesmo produto, ele custa muito mais barato do lado do Uruguai, mas é ilegal trazer ele para dentro do Brasil. O que que está colocado aí? Se colocam, é uma lei federal que impede a internalização, a entrada desse produto. É possível legalizar esse produto? Eu posso pagar imposto? Não posso. Não vai resolver. É proibido. Mas é o mesmo produto. Então, o que que está acontecendo? É uma gestão de novo do mercado, uma gestão da soberania, né? Uma gestão do mercado que usa a fronteira para impedir a concorrência. Isso aí, a gente pode, né? Isso desde que começou a se discutir, isso aí eu comecei a se discutir lá em 1987, quando eu estava fazendo a graduação que era o TCC, era bem quando estava começando a se negociar os primeiros acordos do Brasil com a Argentina, né? E depois com o Uruguai, Paraguai, antes do Mercosul e depois do Mercosul. Essa questão da reserva de mercado, né? Só que a reserva de mercado, em princípio, ela serviria para aumentar, então, melhorar a economia nacional, mas na prática a gente vai ver que não é... Por que para mim é melhor que exista uma fábrica de cigarros que morre no Brasil? O que que eu ganho com isso, entende? Como cidadão? O que que, em termos de política pública, o que que isso representa? Por que que é bom? Não é que seja tão bom, é que existem maneiras de influir na política e definir, então, isso que seria supostamente a soberania nacional para o bem público, para o bem comum, transformar isso na bandeira, nas bandeiras de grupos, de certos grupos que têm capacidade de influir, então, no Estado, na gestão estatal, né? Voltando, então, acho que estamos quase acabando, né? O que eu queria dizer, assim, tentar acelerar um pouco mais, é a questão, voltar aquelas duas perguntas iniciais, né? O contrabando gera território? Eu queria que vocês me ajudassem a responder isso também, né? O contrabando é contra o Estado? Vocês querem responder ou querem que eu tente responder primeiro? Já que eu já estou falando, vou continuar, né? Bom, voltando ali, o contrabando é uma operação pragmática que vai permanecer desapercebida e discreta na medida do possível, né? Para atingir o seu lucro, o objetivo que é o lucro. Então, isso quer dizer o quê? Que na medida do possível o contrabando não vai se territorializar. Vocês podem ter, talvez, visões, experiências, indicadores de coisas diferentes, até gostaria que vocês me ajudassem enquanto acusassem isso. Mas, a gente pode dizer, e ao mesmo tempo, o contrabando se constrói em cima do território e a partir do território estatal. De que maneira? Tanto por conta das fronteiras, que vão distinguir mercados e regimes fiscais e tal, quanto também por conta dos meios de transporte. Então, os grandes fluxos, também isso é uma coisa que a gente discutindo estratégia, acho interessante, tu vai ver assim, qual o sentido tem de controlar toda a fronteira? Não é melhor controlar as grandes rotas, as BRs, no caso do Brasil? Parece que é mais prático, porque, afinal, esses volumes maiores vão todos cair nessas rotas maiores. Então, se constrói a partir da territorialidade do Estado, da maneira como se implanta a territorialidade do Estado. então, é mais um indício para a gente pensar que talvez não exista um território contrabandista estrito do censo. Claro que existe, por exemplo, lá em em Ribeira, conta, reza a lenda de que um bairro surgiu, tal bairro surgiu, Ribeira Tico, surgiu porque anteriormente não existia controle aduaneiro e quando se colocou o controle aduaneiro na via principal, acabou se migrando, quase assim, construindo uma série de equipamentos para apoiar a passagem de carroças com contrabando e cavalos e tal, num ponto pouco mais adiante. Então, isso aí gerou uma urbanização, gerou um ponto de urbanização. Vocês talvez conheçam lugares assim na fronteira de vocês, né? Uma outra cidade no Rio Grande do Sul chamada Dom Pedrito, que reza a lenda, que era um armazém de contrabando em primeiro lugar, em primeira função. Então, não é que absolutamente não exista a territorialidade contrabandista, mas é que na tendência, na medida do possível, não é interessante construir essas estruturas, até porque a flexibilidade é uma coisa muito importante. é... Então, as empresas brasileiras de tabaco gerenciam a soberania nacional, então tem essa gestão de soberania, né? Recorrendo a acusações de crime organizado transnacional, danos à saúde, perdas de receitas tributárias, para buscar impostos mais baixos e um controle mais rigoroso das fronteiras. Então, aí é uma coisa que vocês têm condição de trabalhar também, se quiserem, é um tema de pesquisa interessante, essas estimativas de perdas fiscais, como elas são construídas? É bem interessante pensar os dados do contrabando, como são construídas as perdas. Bom, as fábricas de tabaco paraguas têm fortes laços com o Brasil e passam pelo mercado, né? Consumidor. Também, fatores de produção como matéria-prima, mão de obra e o capital, as máquinas, tudo isso aí circulam entre Brasil e Paraguai em múltiplos sentidos, tá? Os brasileiros participam da produção, da introdução ilegal de cigarros no mercado, no território brasileiro, como operadores depositários de mercadorias políticas e gerenciam as ilegalidades. E aí, então, considero eu que os contrabadistas não se opõem ao Estado e não podem ser vistos como um grupo coeso ou homogêneo, até pela própria estrutura, né? Dessa operação. E é difícil de acreditar que exista um projeto de contestação da soberania, uma ameaça à segurança nacional, como se alega às vezes, de parte desses agentes. Então, é esse, mais ou menos, que está escrito no texto, a bibliografia é grande. É uma coisa muito legal saber que a gente tem vários interlocutores importantes, né? Dentro e Fala do Brasil, assim, muitas pessoas que escrevem sobre isso e obrigada. Fazer uma das observações, acredito que a fala dela se relaciona com muitos dos trabalhos de vocês, que vocês vêm desenvolvendo, né? Eu acho que vai dar para a gente aproveitar de maneira quase que pessoal as pesquisas que cada um vem trabalhando a respeito tanto da questão do cigarro, do contrabando, da organização. Por exemplo, a primeira pergunta que ela lançou, a relação entre legalidade e polícia, como que a gente faz para discutir com o contrabandista e com o policial, está totalmente vinculado a relação de pesquisa do Roberto, que hoje está presente, enfim, tem elementos também que estão vinculados com as pesquisas que a Cíntia faz, com a Gabriele, com o Albert, enfim, até mesmo com o trabalho da Manuela. Enfim, para a gente brincar um pouquinho assim que ela retornar. a respeito do trabalho de pesquisa dela, até mesmo sobre o trabalho de pesquisa de vocês, coisas que vocês queiram perguntar a ela sobre o encaminhamento e assim por diante. Eu vou me adiantar, Adriana, eu queria, são questões bem pontuais que eu queria ver contigo. Uma, algo que você não explicou, mas não é problema, naquela tabela que você apresentou que tem a relação do valor do cigarro com a quantia de impostos, na Argentina tem uma faixa amarela, o que é aquilo? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Faixa amarela. Olha, assim, tem algumas coisas que eu não me lembro exatamente, tá? Eu sei que são, aquilo ali é a composição dos impostos sobre, que incidem sobre o cigarro. Deixa eu ver se eu acho aqui na palestra. que todos eles tinham a mesma divisão entre o valor de impostos e mais uma quantia lá, enfim. Só que o da Argentina era o único que tinha três, né? Por isso que eu lhe perguntei, eu achei que eu lousso. Não sei te dizer, mas eu vou dar uma olhada ali e ver se eu consigo me lembrar. Não tem problema, não. Outra questão, daí tem duas... Aquilo, aquilo é de um documento dessa, de um negócio que chama ACT, né? Que é a aliança contra o tabagismo, que é uma articulação bem grande, que é impulsionada pela Organização Mundial de Saúde, que ficou na moda agora, né? Então, tem a ver com, são dados deles. Desse Roberto Iglesias, eles fazem umas avaliações globais, né? Eu não sei te dizer exatamente o que que é. Tranquilo, depois eu procuro. É, eu posso te passar o documento deles, ver se... Se tiver fácil para ti, depois você faz isso. Ah, depois eu procuro, sim. É uma curiosidade, como que a Argentina era a única que estava diferente das demais, eu não entendi, né? Enfim, eu tenho duas questões mais gerais, enfim, você pode responder agora, pode responder no meio de resposta dos demais, né? uma, porque para, especificamente para a Deise, porque é um amigo da Deise, a Deise tem um amigo dela que desenvolve os cálculos econômicos da Receita Federal referente à questão dos impostos sobre o cigarro, né? Ele é um dos principais defensores, ele é economista, atua junto com a Polícia Federal, Receita Federal, enfim, o professor Número Stagg, dessa tese de que a diminuição do valor dos impostos conseguiria diminuir o contrabando, né? Sim. Eu queria saber a sua opinião, de forma mais objetiva, sobre isso, se essa tese tem alguma sustentabilidade, né? E a segunda questão é quando você tem uma experiência de pesquisa dentro de dois universos que nos interessam, né? Ou seja, tanto cigarro quanto agropóxicos, né? O que tem de parecido entre o funcionamento dessas duas redes? Eu acho que, bom, primeiro, sobre se diminuiu os impostos sobre o cigarro, ao menos diminuiria o contrabando de cigarro. Em princípio, sim, né? Em princípio, se tivesse o mesmo preço para cigarro nacional, para cigarro importado, contrabandeado ou não, não haveria razão para importar o cigarro, né? Ainda mais porque transportar cigarro é uma coisa trabalhosa, o cigarro é uma coisa super volumosa, né? Não é uma coisa pequenininha, não é que nem levar, sei lá, diamantes, né? O valor é baixo e o volume é grande. Então, em princípio, sim, faria a diferença, mas a pergunta é se a gente quer abrir mão de gerir a saúde nacional ou não, né? Então, acho que, além do cálculo econômico, por que a gente vai estimular o consumo de cigarro? Sim, é verdade. E quanto a segunda questão? Facilitar o consumo de cigarro, não tem porquê. Não é perfeito, eu concordo. Mas é interessante a gente pensar, assim, talvez, na questão do mercado esse, né? Então, atualmente, a gente vê em outros países, no Brasil não se vê quase nada, mas em outros países a gente vê o tal do vaping, né? Já viram o pessoal fumando aqueles outros cigarros que são... E esse movimento, ele é bem interessante, que é um movimento, assim, interessante do ponto de vista da análise social, né? Porque conversando com uma guria que trabalha na Philip Morris, na Holanda, se não me engano, ela trabalha. E aí ela estava dizendo que a história essa do vaping é que fazer aquela cápsula e todos aqueles negócios é muito mais complicado do que enrolar um cigarro, né? Então, é um jeito de colocar uma técnica tão mais sofisticada que tira do mercado todos os outros que não conseguem produzir tecnicamente esse negócio. O vaping, ele é concentrado, é muito mais concentrado do que o cigarro. E as pessoas não sabem o que o vaping faz, inclusive, tem muita gente que já denunciou que é super mais cancerígeno, porque é muito mais concentrado e tal. Então, não existia razão para liberar isso aí, entende? A razão, a única razão é o controle do mercado para os grandes atores do mercado de tabaco internacional. Essa é a sua resposta. Isso é uma coisa muito chocante, assim. A sua resposta, de certa forma, ela consegue se articular com a outra, na minha concepção, né? Enfim, que envolve a presença de grandes multinacionais que tentam, de certa modo, influenciar tanto o processo legislativo, né? Quanto a questão do próprio controle fronteiriço, né? Enfim, eu acho que isso já é uma aproximação entre as duas realidades de cigarros e agrotóxicos, né? Todas essas transformações que a gente enxerga legislativas que vêm acontecendo nos últimos dois anos, no máximo, em relação aos agrotóxicos, está diretamente relacionado ao tipo de controle fronteiriço que vai sendo desenvolvido, né? Eu acredito que a questão da circulação do cigarro também seja similar. E ainda o cigarro, eu não sei se... Eu acho que está nesse artigo aí também a história do cigarro, né? O cigarro era considerado uma coisa muito suja, né? Comparado com outras maneiras de fumar, como, por exemplo, o charuto, né? E vai ser nas guerras mundiais que se populariza o cigarro. E aí, o que é super interessante é ver a questão da fidelização das pessoas. O cara fuma mal bolo e não fuma emel, sei lá, dois que me ocorrem, assim. O que tem de tão diferente entre uma coisa e outra, né? Não tem nada. Então, tem toda uma produção de imagem em cima do que eu gosto de um e não gosto de outro, e por que eu sou fiel a um e não sou fiel a outro. Uma produção propaganda, cinema, muitos meios diferentes, né? Para associar, então, certas características com um, não com o outro. E criar a segmentação no mercado e criar a fidelidade à marca, nesse caso. no caso do agrotóxico, é muito essa gestão, assim, do que é do mercado internacional, eu penso, né? E o... Eu sou super... Como é que eu vou dizer isso, assim, de um jeito normal? Me horroriza tanto o agrotóxico quanto o... Me horroriza o cigarro, né? Assim. Acho absurdo o agrotóxico. Acho que está... Implica em concentração de terras, em, sabe? Em um montão de capturas de mais-valia, assim, totalmente deletérias e perigo à saúde, paro e... Enfim, eu acho o agrotóxico uma coisa horrível. e o agrotóxico, ele se presta também, de novo, a essa leitura meio... Pós-estruturalista, digamos assim, que foca na linguagem, né? De tu ver que, dependendo do lugar, tu chama de defensivo ou de remédio, fitoterápico na Argentina, né? Olha que maravilha, fitoterápico. Interessante, né? São usos da linguagem que vão legitimando. Agrotóxico já é uma vitória, acho que chama de agrotóxico. Não é feio. Tanto é que eles vão tentando ao máximo... Defensivo. É, defensivo, remédio. Perfeito. Tem mais? Se alguém quer fazer perguntas, fiquem à vontade. Fala, Max. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, Adriana. Eu sou o Max, Adriana. Eu sou professor da Universidade Federal de Roraima e o meu mestrado, eu falei... Adriana foi a minha, como dizia assim, inspiração para poder disponibilizar a dissertação naquele momento. Eu falei sobre o tema que você fala, que é o Homem-se-Formiga, na região que eu falei sobre o Homem-se-Formiga para eu ter isso. Era o tema que você falava, mas você não visse um setor, você não criou uma etnologia. E eu tentei, eu me arrisquei a fazer isso no meu mestrado. Então, eu trabalhei à fronteira norte do Brasil. Eu trabalho na Universidade Federal de Roraima, já moro lá há mais de 20 anos. e isso tem um conhecimento razoável naquela fronteira. E, vendo esse meu trabalho, eu pensei em fazer uma comparação, fazer uma analogia do cigarro que você trabalha e sobre a gasolina, que é um objeto de fluxo lá em Roraima. Então, você deu uma ideia, não sei se você acompanha, a gasolina na Venezuela, na fronteira de Roraima com a Venezuela, Santa Helena, o nome da cidade gêmea, a gasolina lá em Santa Helena, ela costava algo em torno de 28 centavos. Isso antes da dolarização da gasolina. E agora, há cerca de um mês atrás, o Maduro decidiu dolarizar para a gasolina. A gasolina hoje, na Venezuela, custa 50 centavos do dólar, o livro. Antes dessa dolarização, o que você olhava naquela fronteira, era um grande fluxo de gasolina saindo de lá, da Venezuela, entrando no Brasil para abastecimento local, em Boa Vista, que fica distante, 220 quilômetros de Pacaraima, da fronteira, Boa Vista. Então, essa gasolina, parte dela iria para Boa Vista, uma outra parte dela era usada no garimpo, também pelo lado brasileiro. Então, você tem uma dinâmica, e olhando o seu texto, me lembrou muito a dinâmica do cigarro, cigarro e gasolina. Aí, eu não fiz uma... Não sei se você conhece a fronteira norte, se você já viu alguns trabalhos de lá, mas, assim, o trabalho de gasolina que existe lá no norte do Brasil, ele também cria território. Por quê? Porque a gasolina que lá está, que chega no garimpo, ela atravessa fronteiras, determinados ambientes, e a polícia não tem uma... vamos dizer assim, não comanda, né? Então, você acha que a gasolina, ela também, ela é responsável por criar esse novo território? E, na sua opinião, com essa doarização da gasolina saindo o preço de R$ 0,28 de real, o litro, indo agora para R$ 2,49, eu coloquei o preço hoje, R$ 2,49 reais, o litro da gasolina, lembra? Era R$ 0,28 e agora R$ 2,49. Mesmo assim, muito abaixo do preço comercializado no Brasil. Em Roraima, hoje, a gasolina está R$ 5,8. Então, é mais do que o dobro que poderia custar na Venezuela. Mas você acha que essa doarização tende a diminuir o contrabanho de gasolina no norte do Brasil? Obrigado. Ô, Max, eu vou ter que te perguntar para ti, o que é que tu acha? Tu acha que tente a diminuir? E tu acha que cria território? No meu ponto de vista, cria território. Por exemplo, tem algumas reservas indígenas na fronteira e elas são capitaneadas, elas são orquestradas para serem possíveis postos de gasolina a todas as esquinas. então, na minha pesquisa que eu fiz na época do mestrado, visitei essas reservas indígenas e fotografei, fiz algumas fotografias de como era guardada essa gasolina. Então, por exemplo, essa gasolina, ela ia de gasolina, eles furavam o subsolo das reservas indígenas e mandavam ali a gasolina hidramoniária. Então, no meu ponto de vista, claro que a minha formação não é geografia, a minha formação é contabilidade, então, assim, na minha forma de ver o que é território, eu acredito que a gasolina, ela cria novos territórios, ela cria novas demandas, ela cria novos fluxos. Então, no meu ponto de vista, ela cria territórios. Acho que ela também, do que tu diz assim, as terras indígenas, até por ter um estatuto diferenciado, talvez seja uma reinterpretação do território, também. Tem, também tem essa no sentido de que vai ter, então, outras normas, outros acessos, os controles. A própria política federal, quando ela vai nessa reserva indígena, ela vai, mas ela vai com todo o cuidado, tudo na possível forma de se lidar dentro dessa reserva indígena. E os próprios contrabandistas utilizam nessa dinâmica para inserir nessa comunidade indígena essa gasolina. E não é só a gasolina que vem lá. A gasolina é um exemplo, mas você tem outros produtos. Hoje, eu não posso confirmar essa informação, porque hoje a dinâmica da Venezuela é outra. Hoje, a Venezuela está em total crise econômica. Mas, apesar de que toda essa crise econômica, o que eu venho acompanhando na Venezuela é que mudou muito. de 2016 para 2020, você tem até um fluxo de retorno dos venezuelanos que estavam no Brasil, que estavam na Colômbia, eles estão retornando para a Venezuela, até por causa da pandemia do coronavírus, eles estão voltando. na Venezuela tem até uma informação e não dá para confiar, que os dados venezuelanos não são altamente lá. Mas, existe uma ideia e existe muito menos infectados na pandemia na Venezuela do que no Brasil. E essa visão fez com que os venezuelanos que estão no Brasil retornassem para a Venezuela. Não sei se isso é uma verdade, mas o que eu venho acompanhando em jornais, que eu venho acompanhando em algumas, alguns arquivos de determinados autores, falamos sobre isso. Mais pra frente, é que vocês vão criar uma ideia se isso realmente vai se confirmar ou não. Entendeu? Eu só vou te dizer uma coisa, Max, e depois acho que a gente tem que dar espaço para outros. Talvez seja importante pensar que certas criminalizações são mais fáceis de promover. Então, se tu identifica esses lugares de depósito, de contrabando nos setores indígenas, talvez tenha vários outros lugares que estão aí também envolvidos, que também sirvam para o mesmo propósito, para outros até maiores, só que algumas coisas são mais fáceis de apontar mais óbvias para criminalizar do que outras. Então, acho que cabe pensar nisso também. Você consegue perceber essa mesma dinâmica que eu falei da gasolina para o cigarro? Eu acho que o que é importante no cigarro, o que a gente tentou, claro que existe um contrabando gigantesco de cigarro, enorme, caminhões enormes, bitrem passando, altas estruturas de depósito também, ainda que elas não sejam exatamente conectadas com essa própria ideia de crime organizado, assim como se fosse uma coisa, um comando único, isso aí não existe, até onde eu consigo ver. Então, existem sim muitas estruturas, mas acho que o importante, o que eu queria chamar a atenção mesmo nesse artigo é de que chamar isso de cigarro paraguaio é só uma estratégia, porque esse cigarro é tão paraguaio quanto brasileiro, e se ele está entranhado no mercado de cigarros brasileiro, é porque o mercado de cigarros brasileiro se construiu junto com essas estratégias de evasão fiscal, de transporte entre um território e outro para tentar não pagar imposto, então, além do crime existe toda a estrutura legal que foi construída junto, é isso que eu queria, não sei se isso aí se aplica para o caso da gasolina, talvez seja diferente, não sei, tu vai saber. mais alguém para fazer perguntas para a professora, eu estou aqui, eu não sou necessariamente de estudar essa questão da ilegalidade fronteira, eu estudo mais as questões migratórias, cadeia global de cuidados, mas como a professora até na fala dela começou a falar sobre a questão da fronteira e a questão do contexto da atual pandemia, algum momento que ela falou na fala, fiquei pensando, porque eu sou moradora de Ciudad del Este e analisando um pouco essa nova dinâmica de fronteiras fechadas, e aí eu acho que eu vou colocar vocês para pensarem nessa área, que eu vejo que surgem novas dinâmicas conforme até, inclusive, a gente trabalhava nas disciplinas do professor Eric, então, eu percebo que, por exemplo, Cidade Leste e Fozegosu, a ponte está fechada, mas aí está tendo um fluxo de mercadoria por fronteiras T, então o contrabando de mercadorias ainda continua dentro de outras fronteiras que não tem essa limitação física da ponte. Outra questão que também eu penso é que fica mais evidente outros tipos de dinâmicas de contrabando, por exemplo, a questão das mercadorias de Foz para o Paraguai, que antes sempre teve, mas nunca foi tão evidente quanto agora com a ponte fechada, utilizando outros meios, por exemplo, de barcos. Então, assim, eu trago algumas questões que eu estava pensando aqui sobre essa nova dinâmica com a questão da pandemia, o fechamento de fronteiras, os controles, mas assim, para que vocês que estudem, de repente, façam algum comentário, não necessariamente que eu estou colocando porque eu não sou uma estudiosa dessa área em específico. é, eu acho, assim, que o estudo da fronteira para o nosso entendimento da dinâmica global, o que mais me chama atenção é a facilidade com que se fecharam as fronteiras, ainda que não tenha sido um fechamento impermeável, não, isso não existe, é claro, mas eu acho que lá na Europa os caras rapidamente e alegremente fecharam a fronteira sem muito respeito com todos aqueles tratados Schengen. Por que que não se construiu uma política europeia geral de fronteira, né, e se agora se decorreu a isso, tem muitas pessoas que sempre batem na tecla, essa é a primeira de muitas pandemias, né, então esse recurso aí ao fechamento da fronteira parece que vai se banalizar, vai se, vai se, tá se normalizando, assim, é uma coisa que até recentemente a gente pensava nisso como um, crime, né, um crime contra os direitos humanos e agora bem mais banal e a outra coisa que eu acho interessante nas cidades gêmeas, assim, como é que se, claro, eu, de certa maneira eu entendo, né, a gestão da saúde numa base nacional e não de bloco, né, no caso do Paraguai, a gente é o vetor, né, também essa é uma coisa que eu acho super interessante o uso e o abuso dessa ideia de que a epidemia, que a pandemia veio da China, né, gente, aqui não veio da China, aqui veio da Europa, Paraguai vai do Brasil, Uruguai vai do Brasil, então, por que que se insiste tanto? Isso aí é claro que é uma questão geopolítica que se coloca, né, se coloca no sentido, assim, dessa grande disputa da hegemonia entre os Estados Unidos e da China e a gente que é submetido a essa narrativa norte-americana, né? Não sei se eu fui na tua direção, assim, mas não é. Quem mais? Posso só falar uma coisa a respeito dessas narrativas aqui localmente, Adriana, que eu tenho acompanhado um pouco, acho que até tinha comentado na outra reunião, mas umas coisas que eu tenho visto, assim, né, tô em alguns grupos de WhatsApp, faço parte de alguns grupos, essas Instagram, essas redes sociais, assim, pra acompanhar o fluxo dos estudantes, tal, mas também de outras fontes e é muito, muito forte, assim, o discurso, quando o Paraguai, ele publica alguma coisa mostrando que ele teve sucesso nas políticas sanitárias que eles implementaram e que o Paraguai tá muito bem, que o Paraguai tá forte sobre isso, tem uma reação imediata, pelo menos que eu vi localmente aqui, dos brasileiros colocando, nossa, que patriotismo é esse que os caras ficam na ponte, estão no frio, eles estão na chuva, nossa, a que custo que vocês estão fazendo uma política dessas, sabe? Tem uma reação de mostrar, não, o Paraguai não é isso, o Paraguai não é isso tudo e tem gente que tá sofrendo com o que vocês estão colocando, ou são os brasileiros que tão indo dar comida pra esses Paraguaios, são os brasileiros que tão resgatando esses Paraguaios, que tão passando frio ali na ponte, assim, eu vejo, tô acompanhando um pouco essas discussões, assim, e a cada publicação do Paraguai tem uma resposta do Brasil, não sei do lado daí, Manuela, você que tá aí, mas também acompanha, né, digitalmente, tem essas narrativas, sabe, que vão se contrapondo assim o tempo inteiro. Eu acho que vocês podiam organizar um seminário aí, Relações Brasil-Paraguai, simbolismos e realidades, realidade não dá pra dizer, tem que pensar de novo, mas é, porque os usos incríveis que se dá pro Paraguai, né, é impressionante, é muito forte, incríveis, o abuso. Vou pensar também no discurso que a gente tem sobre a importância do Brasil pra Cidade Leste, do comércio, né, comércio como sendo fundamental pra manutenção de Cidade Leste, agora com a fronteira fechada já há dois, três meses e a tendência é permanecer até o final do ano, como que essas, como que isso vai se revelar, se vai mostrar, porque os dados sempre foram muito difíceis de conseguir com relação ao comércio de Cidade Leste, né, o volume comercial. Então, como vai se dar essa realidade local até o final do ano com a fronteira fechada, né, se vão ter novas estratégias ou se se esse esse fator em si não é tão verdadeiro, né. Sobre isso, Deise, tem o ministro das relações interiores aqui do Paraguai, já disse que é pra Cidade Leste ficar um pouco tranquilo, que eles estão com uma estratégia de implementação da, de movimentação da economia que não dependa tanto da fronteira como depende agora, né, inclusive eles estão fazendo reuniões pra começar a implementar, não deram muitos detalhes, mas nessa tua fala eu acho que uma coisa que eu estava discutindo tempos atrás é que a gente sempre coloca nós brasileiros da fronteira o quanto o Brasil é importante pra economia do centro de Ciudad Leste, né, e tem que colocar centro porque não necessariamente é pra todo o Paraguai, né, esse comércio é Ciudad Leste, é a cidade aqui, né, da fronteira, mas a gente não observa a questão do fluxo contrário, então eu vejo assim um pouco da dificuldade da gente que vive na fronteira observar também quanto esse fluxo fronteiriço de pessoas, de, 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 do próprio desenvolvimento econômico do Paraguai e o Ia Foz do Iguaçu comprar, consumir, serviços, produtos, também movimenta a cidade, porque eu conversando com alguns empresários da área, eles falaram que chegaram a reduzir 50% dos seus ganhos pela fronteira fechada necessariamente porque empresários ou habitantes de Ciudad Leste deixaram de comprar produtos em Foz do Iguaçu porque estão com a fronteira fechada, né? Inclusive, seria até interessante pensar em dados de supermercados, os dados do shopping, né? Porque os paraguaios eles consomem em Foz e a gente nunca tinha esse olhar, né? Para a importância desse fluxo, e sim quanto nós contribuímos para o outro lado, como nós, brasileiros, cumpriistas, ajudamos. Você pode até ver nos grupos dos Facebooks, dizendo, ah, pode ficar a fronteira fechada aí, vocês vão morrer de fome falando para os paraguaios, mas as cidades fronteiriças, elas têm uma dinâmica própria de uma codependência, né? De uma dinâmica mútua, e que muitas vezes a gente brasileiro, talvez até incutido dessa ótica de subimperialista, a gente não observa que também tem ganhos para isso. Não sei, uma coisa que eu andei percebendo, até porque eu estou do outro lado, né? E aí converso com quem ficou aí em Foz. Interessante. Tá, aproveitando então... Se ninguém está comentado, vou... Ah, você vai falar? Faz o nome. É que é outro assunto. É o meu também. Tá, então só para falar mais uma outra coisa que eu tinha notado aqui, quando eu fui vendo o texto, é que eu escrevi um capítulo com a professora Regina para uma coletânea que a gente fez na União Oeste, lá de uma disciplina que era de territórios e usando, assim, bem, de forma bem incipiente ainda, né? O Rafestã, esses autores, assim, que falam um pouco de territorialização e tal. E daí a gente até vai discutir no Lafronte, daqui a duas semanas, esse capítulo, que é... O título é O Paraguai é um bairro de Foz, que durante a etnografia, um dos estudantes na van que eu ia e voltava com eles, né, para a Presidente Franco na faculdade, na UPE, que ele estudava, ele falou isso, conversando, assim, você não acha muito longe morar no Brasil, né? As vantagens e desvantagens de morar no Brasil, de ter que atravessar a ponte. E ele falou, olha, eu não acho longe, né? Eu acho que o Paraguai é um bairro de Foz, então a noção, a noção desse... Um ou outro... Mais um exemplo, né? De tantos exemplos que a gente tem desses cidadãos transfronteiriços que estão nessas práticas cotidianas aí de acesso a outro país. Mas a gente vai falar um pouco daqui a dois encontros de alguns conceitos que você trouxe, né? E que me ajudaram bastante a pensar mais profundamente, assim, nesse movimento, né? Porque foi um primeiro exercício de pensar essa... Essa desterritorialização ou uma expansão dessa territorialização, enfim. Mas acho que, assim, vai me ajudar... Me ajudou a retomar essas ideias e depois pensar nesse texto de forma mais aprofundada, assim, né? Nessas relações, não só com esse movimento, porque a gente já discutiu aqui em outros encontros também, às vezes a gente não se flagra da ligação que essas pesquisas todas têm. A gente, ah, tá, todas estão no lugar de fronteira, ah, sim, tem esse movimento. Mas aí, quando a gente vai pensando nas minúcias de cada um desses movimentos, da relação com o Estado, da relação com diferentes forças, a gente vai vendo como isso se repete, né? nas diferentes pesquisas. Os temas são variados, mas as relações que são travadas, assim, de pensar no aspecto legal, pensar no aspecto social, pensar localmente, globalmente, são movimentos que ajudam a gente a trabalhar nas nossas próprias pesquisas, né? Independente do tema ser outro. Legal, lembra de convidar para a discussão do texto? Com certeza, já está convidado. Era isso, Gabriela, pode continuar. Não, só voltando ali para a pergunta, quando o Eric questionou sobre a semelhança entre o contrabando de cigarros e de agrotóxicos, né? Partindo ali do comentário que o Paraguai fabrica, no caso, os cigarros utilizando o tabaco brasileiro, né? Fiquei me perguntando o que efetivamente torna o cigarro um produto ilegal, né? Que é diferente um pouco do caso dos agrotóxicos, que a gente pensa principalmente na questão da saúde pública, na questão da potencialidade do produto, né? Eu não consigo fazer o mesmo raciocínio com relação ao cigarro, considerando que eles utilizam um produto, no caso, um insumo brasileiro, para fabricar o cigarro. Então, o que me chamou bastante atenção foi essa... Eu me perguntei, na verdade, sobre o que efetivamente seria, sim, a questão do Estado, né? A soberania em si. Não sei se eu vou responder, se eu vou começar junto, tá? Assim, sim, por um primeiro momento, a ilegalidade está no fato de que existe uma regra que proíbe a entrada desses cigarros, né? A questão da matéria-prima é mais uma evidência para mostrar que, de fato, não tem nada de essencialmente diferente entre uma coisa e outra. Mas, se tu for ver também a questão do agrotóxico, que foi pensar na matéria-prima, a gente tem muitas vezes... Eu sei o... Aquele negócio da Monsanto... O nome dele... O glifosato? É, o glifosato. Então, o glifosato... Eu me lembro de estar pesquisando sobre agrotóxico na Argentina e... Entram produtos chineses que são formulados na Argentina, entram, né, concentrados e depois eles são diluídos e reformulados na Argentina, às vezes pelas mesmas indústrias, né? Então, a questão essa da matéria-prima de tu mudar um pouquinho de... Um pouco atrás na cadeia, assim, te revela quanto que são construções de mercado, no meio do lugar. E, claro, que tem que regular o agrotóxico, né? Evidente. Eu ia comentar, Gabriele, que eu acho que a semelhança que tem, diferente do que o Max falou do combustível, é o lobby comercial das indústrias nacionais e do ganho com isso. Eu acho que essa é a principal ligação no contrabando de cigarro e o contrabando de agrotóxico. O motivo de querer combater essa prática, pra mim, está muito mais vinculado à produção nacional e a esse grupo de pessoas do que qualquer preocupação com a saúde pública, né? Que é o que a Adriana falou antes, se liberar, diminuir a taxação, talvez vai diminuir o contrabando, vai aumentar o consumo de cigarro, quanto isso é prejudicial pra saúde. Isso não é uma preocupação efetiva. Já no caso do Max, talvez o combustível não tenha esse... O impacto dessa contrabando da Venezuela pra região ali, não sei, não tem dados, mas talvez não seja tão impactante pra indústria nacional de combustível e, por isso, não seja uma preocupação tão grande quanto o agrotóxico e o cigarro, né? É, eu não entendo. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Eu só falo, eu que sou, né? Eu posso. A diferença, eu acho que lá onde ele está, a Pacaraima, Santa Helena, é longe, é pouco conectado. A própria energia elétrica vem de lá, né? Então, na prática, o mercado está sendo apoiado pela gasolina que vem da Venezuela, né? São coisas diferentes, né? São quantidades diferentes. A gasolina, ela é formiga. Entendeu? É um gráfico de formiga. Não é o... Não é o cigarro do cigarro, né? E a gasolina lá em Roraima, você tem arros bombas, são conhecidos com arros bombas que explodem no meio da BR por não fugir da fiscalização. E existem vários desses limpos lá abandonados na BR, ao longo da BR. Entendeu? Acho que a Letícia ia falar antes das apazadas, né? Eu queria... Posso? Eu queria parabenizar a Adriana, assim, eu não conhecia esse texto, uma das... Assim, é fantástico, né? Poder te escutar explicando o texto teu, uma coisa maravilhosa, assim, eu fico muito feliz. Eu acho que eu já te falei isso, mas vou repetir, assim, você também... Quando eu comecei a estudar as fronteiras em 2010, tu também foi uma inspiração pra mim. E... E é até hoje, assim, não só como pesquisadora, não só como pesquisadora, mas como pessoa, assim, né? Sempre a tua forma tão generosa, assim, de expor e de dialogar pra mim sempre é um respiro, assim, sempre é uma coisa importante na minha trajetória. E eu queria falar de algumas coisas, assim, que eu... Algumas coisas já foram ditas, mas em relação ao que o Max queria me meter um pouco nessa, que eu acho que é uma discussão super interessante. Eu estive em Pacaraima, em Santa Helena, um tempo, pesquisando. E eu acho que as aproximações, acho que as diferenças talvez sejam mais interessantes do que as semelhanças entre, né, o contrabando de cigarro e de gasolina. Até porque numa questão de... que tem a ver com o varejo, né, que tem a ver com o que sustenta aquela região, né, a região, no caso, da fronteira do Brasil contra a Venezuela, que é completamente diferente do contrabando de cigarro. Né, a gasolina, ela tem um limite territorial ali, né, ela vai até um lugar, um espaço que aí eu acho que é interessante de pensar outras fronteiras, quais são as fronteiras que esse contrabando delimita, né. Não sei, estou chutando assim, viajando, né. E outra coisa que me parece interessante é a questão das terras indígenas. Se não me engano, o estado de Roraima, acho que 70% do estado é composto por terras indígenas. É o estado mais indígena do Brasil, se é assim, né. A maior parte dele é terra indígena. Então, acho que fazer, digamos, esse comparativo dessa fronteira, dessa fronteira legal e social, né, me parece, me parece algo interessante, assim, até gostaria de conversar contigo em algum momento se tu tiver interesse. E em relação à ilegalidade, né, do, a gente está falando assim, por que que o tabaco é ilegal, se o produto é brasileiro, se, né, se faz com produtos brasileiros, acho que essa construção social do crime, né, que é interessante a gente pensar para qualquer mercadoria, né, usando um pouco as ideias dos ilegalismos de Foucault, a ideia é isso, né, o que que constrói, o que que faz com que uma coisa seja crime ou não, é o que a Adriana pesquisou aqui na fronteira, né, o que que faz com que um agrotóxico seja crime e não seja crime ao mesmo tempo, né, porque é usado por todo mundo, né, em que momentos ele é crime, em que momentos ele não, essa gestão de ilegalismos, assim, que é o que a gente passa o tempo inteiro se debatendo nas nossas pesquisas e, e como a Adriana colocou, como a gente faz isso com a polícia, né, porque tem, é, ela nos coloca, digamos, um rótulo do que que é crime e do que que não é crime, no local, né, como é que a gente investiga isso, como é que a gente vai atrás desses dados, é, não é fácil, né, se entrar numa contabilidade estatal, assim, de dados, né, como é que a gente se relaciona, né, com os dados especiais. Obrigada. Eu posso responder alguma coisa, né, eu acho, assim, o mais interessante é o dilema que se chega quando tu diz assim, não, é tudo gestão, né, tudo é gestão de ilegalidades. Então, eu abro mão da polícia atualmente, eu abro mão da legalidade, qual é o limite, onde é que, como é que se passa, porque a própria ideia de fronteira, né, tem pessoas que dizem, ah, mas essa é uma fronteira artificial, não é uma fronteira espontânea, né, isso tu vai ver todas as fronteiras, tem uma estatística, quem foi que colocou, foi aquela, Leandro Velasco, Graciela, não sei de onde tirou, né, também o dado, mas ela dizia assim, 87% das fronteiras são arbitrárias, né, 13% das fronteiras são consensuadas, reconhecidas localmente, reconhecidas localmente, né, então, e aí a gente vai seguindo nessa direção, pensando, tá, até isso eu estava no texto lá com o Eric, que a gente escreveu há muito tempo atrás, lá do, das estratégias locais de ativismo, né, se a gente for pensar localmente, assim, democraticamente, certas coisas não iam ser consideradas crimes, elas iam ser consideradas legítimas, mas qual é a representatividade desse recorte territorial diante de um conjunto maior nacional, né, então, além dos exercícios, acho que é mais legal a gente ver como é que são os comportamentos nos lugares, né, sim. Obrigada pelas palavras bonitas, legal. Acho que estou eu, não é isso? Isso. primeiro gostaria de agradecer, é um prazer conhecê-la virtualmente, não conhecia o Eric, fala muito bem de você, eu tenho feito algumas leituras do que você tem produzido, né, eu acho que o apontamento que eu ia fazer foi, você terminou ele nessa sua segunda fala, que foi falar que pelo recorte espacial, se dependesse da população local e até mesmo dos agentes fiscais que vivenciam aquela realidade, aquele contexto socioeconômico daquela população, muitas vezes não seria criminalizado determinadas práticas, né, então a gente observa isso. E uma coisa que talvez você fale que pra gente parece óbvia, mas pra maioria da população e até mesmo pelo impacto que essas reportagens tem, né, é de pensar que esse povo fica mensurando dados que não tem como mensurar, né, eles mensuram aquilo que é apreendido, então eles estão mensurando o que é a fiscalização, né, o que está sendo detido ali. E aí tem uma tentativa muito grande de ficar expondo e mensurando o tanto de contrabando que acontece, né, e nessa local a gente observa isso de maneira muito forte, né, e esse conjunto de matérias que estão sendo produzidas também estão caminhando nesse sentido. mas se a gente for pensar, né, como que se dá essa articulação do Estado com relação ao comportamento dessas pessoas, né, o Max deu um exemplo ali, né, em como que acontece em determinada região que tem uma característica diferente, né, e como isso acontece em um outro espaço que tem uma característica que também tem as suas diferenças, né. De um modo geral, assim, como que você percebe ou como que você expõe isso, eu já vi isso em alguns textos seus, mas eu queria que você falasse conosco, né, como que você percebe que acontecem essas mudanças de ações que tem por parte do Estado, que uma hora foca num determinado tipo de mercadoria, tentando mostrar serviço, né, em determinado tipo de apreensão, e de repente ela desvincula, esquece de ficar fazendo determinadas apreensões, né, ou deixa de fazer determinadas apreensões, se tem uma veiculação menor na mídia e depois tem uma maior tentativa de apreensão de determinadas mercadorias, tendo que aquelas outras continuam acontecendo, né, e a mídia voltando o olhar para aquilo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, acho que cada um de nós aqui tem a sua impressão sobre isso, né, faz a sua perspectiva, mas eu queria ver a sua perspectiva sobre essas mudanças de foco que é dado pelo Estado, no tipo de mercadoria que é apreendida, e como que isso também está relacionado com aquilo que a mídia divulga com relação a determinadas mercadorias. Pois é, então, assim, sobre, acho que duas coisas que me vêm, tá, a primeira coisa é pensar, primeiramente, na questão de por que que se criminaliza a fronteira, né, então, não tanto falando da mercadoria, mas sim falando do lugar. Por que que é melhor dizer que o contrabando está na fronteira do que dizer que o contrabando, por exemplo, de armas, né, as armas vêm todas do Paraguai, aí tu examina os dados que estão disponíveis no Fórum de Nacional de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não me lembro o nome agora, e tu vê que a maior parte das armas não vem do Paraguai, são armas que foram produzidas no Brasil e foram vendidas para os órgãos de segurança pública e que se extraviam de alguma maneira, mas, apesar do dado estar lá, ninguém muda o discurso, né, bom, é evidente que é mais conveniente dizer que a arma vem de fora, essa coisa do externo, né, do exterior, do estrangeiro, é sempre muito útil, né, então isso aí é uma coisa que quem trabalha na fronteira, com fronteira, né, sobre a fronteira, enfim, tem que se ver com isso o tempo inteiro, né, com essa falácia de que a fronteira é a origem de todos os males, e a gente ainda por cima sofre um influxo, assim, muito grande, muito evidente, do, das políticas norte-americanas, das estratégias, digamos, em outras escalas, que transformaram a fronteira, a nossa fronteira, imagina, você, todo mundo aí tem experiência de fronteira, sabe que não é nada disso, entende, não tem nada a ver com uma grande, grande faroeste, criminalidade, rompante, nada disso, não tem, não é assim, pelo contrário, até é engraçado que eu, nesses congressos internacionais, assim, eu mostro a Praça Internacional de Livramento e Viveira e as pessoas não acreditam, sabe, não conseguem acreditar, agora estava o cara lá fazendo, organizando uma pesquisa global sobre as fronteiras, qual é o ponto de entrada? Digo assim, olha, não tem ponto de entrada, tudo é entrada, sabe, por quem você passa para ser controlado? Não, não, é muito, a nossa fronteira ela sofre por uma contaminação, digamos, de imagem, agora contaminação de imagem ficou meio pesado, mas assim, uma importação de uma explicação que não tem a ver conosco, e no entanto, como é bom negócio, vender a arma na fronteira e instrumentalizar o controle, vai se aceitando, vai se colocando mais câmera, vai se vendendo mais controle, enfim, essas coisas. agora, por que que uma coisa entra, é agendada e outra é apagada e esquecida? Sinceramente, eu acho que tem que olhar caso a caso, né, no caso do cigarro, no caso dessa comissão de combate à pirataria, é evidente, tu vai olhar quem é que financia, lá são as companhias de cigarro, elas que estão interessadas em construir essa distinção entre o legal e o ilegal e atribuir uma série de defeitos, né, que faz mais mal à saúde, que tem perna de barata, que não sei o que, né, dentro do cigarro. Então, aí são os agentes específicos, mas isso aí, tem um cara que se chama Rodrigo, não me lembro o sobrenome dele agora, depois eu posso tentar mandar o texto dele para vocês, ele trabalha no IPEA e ele foi trabalhar com a questão essa do agrotóxico, né, e aí ele teve conclusões super interessantes, porque ele foi bem no sentido da nota executiva mesmo, assim, ele já estava mesmo querendo pautar política, né, ele não disse que nem eu, assim, ah, tudo é uma porcaria, né, deixa, bota fora tudo, abandona, vamos todo mundo para a ecologia, vamos fazer a reforma agrária, né, e vamos comer comida saudável, e tal. O que ele falava muito era de um aumento na informação, né, e, inclusive, nos formadores, assim, porque tem, chega, tem um vácuo, assim, de informação sobre o agrotóxico para os consumidores finais, então o cara vai na agropecuária e alguém diz para ele comprar um troço e compra e era isso. Sobre o, o, as, os eletrônicos, né, eu queria justamente pensar e procurar, tentar entender um pouco melhor como é que funciona esse mercado aí de eletrônicos, porque a integração, é um mercado mundial, né, as peças, elas não são nacionais, então, como é que se chega, e é um quebra-cabeça, né, você é um computador, é um quebra-cabeça, é uma série de partes que tu encaixa, e de onde vem essas partes, como é que elas são compostas, né, e, no entanto, não se fala muito nisso atualmente, mas teve um momento que o CD, eu me lembro um cara falando num campo lá, o cara dizendo, ah, mas fácil passar aqui com uma coisa do que passar com um CD, do tempo do CD pirata, né, naquele momento, era uma coisa que estava a chamar muito a atenção, passa pela imprensa, passa pelo agendamento, passa pela produção de dados, vocês aí conhecem bem o IDESF, né, tem um papel, assim, nessa produção de dados pautada, né, pelo, até o Fernando Rabo se escreveu sobre o IDESF, já mostrando essa relação de interesses econômicos e produção de dados, né, e acesso na imprensa. Ao mesmo tempo, assim, se for ver, tem uma tradição longa dessas reportagens, tem aquele cara, o Carlos Wagner, aquele que era um gaúcho, ainda está trabalhando, que ele escreveu O País Bandido, né, mostrar como é que era porosa, fronteiras, o cara é gaúcho, ele sabe como é que funciona, acho que ele tirou aquilo, mas se encaixa dentro de um, de um discurso, né, é conveniente dizer desse jeito, mas acho que é uma pergunta legal que a gente ia ganhar muito se tu pudesse desenvolver ela, assim, tipo, prazer te conhecer também. Daisy? Na verdade, o meu é um comentário mais breve, assim, fiquei muito feliz em conhecê-la também, eu já venho acompanhando alguns dos seus trabalhos, principalmente relacionados à fronteira, desde 2016, 2015, 2016, quando eu estava no mestrado, então é muito legal ter essa conversa com você também, conhecer a cara por trás dos textos. e eu achei, assim, muito bacana no teu texto que você, eu tentei fazer, eu tentei escrever um artigo, depois acabei até abandonando o rumo dele, que era relacionando as redes de contrabando com as redes de Rafestan, né, que ele fala de poder e territórios, nós e tecitudas, eu vi que, em certa forma, você citou isso também no seu texto, achei bem bacana. Um outro comentário também que eu achei legal quando eu comecei a ler o seu texto, eu vi que você fala do índice de consumo de tabaco, e esse índice já caiu bastante desde quando você escreveu, né, o que é uma, é o filme que está hoje, só por curiosidade, quanto que era o índice, ele está abaixo de 10%, está em torno de 8%, então é sinal que tivemos avanço nessas políticas nacionais, talvez até alguma coisa a ser estudada, né, ou se está tendo impacto nas políticas nacionais com a redução do consumo. E acho que era isso, eram só esses comentários mesmo, agradecer e parabenizar o trabalho. Obrigada. Próximo. Albert. Oi, oi, todo mundo ouviu? Tudo bem? Professora Adriana, muito obrigado aí pela apresentação, né, eu também, assim como a Deise, a gente já, já fiz algumas leituras de alguns textos seus, né, eu queria, eu queria pensar aqui, uma, na verdade, enquanto todo mundo vem falando ali, você vai pensando em várias, várias possibilidades, vários questionamentos, né. Vamos ver com o seu contínuo, o ponto A aqui. Eu queria ver a seguinte situação, se depois de ter feito esse artigo, se teve, se você retomou em algum sentido para pensar, por exemplo, não só os cigarros, mas também a utilização do vapor, né, que é o cigarro eletrônico, e também a questão do, do contrabando referente ao, ao de ter baixado o consumo de cigarro, né, de tabaco, mas, eu vejo, assim, dentro da, dentro da, das notícias, até dentro da cultura, assim, o pessoal está citando muito essa questão da utilização do, do, do Arguile, né, e eu, inclusive, já conversei com, aqui em Foz, com pessoas que fizeram, que fazem esse contrabando e disse que, há pouco tempo, era o, era o, o chefe, é, o carro-chefe, ali, né, do, do contrabando, agora, o vapor, também, cigarro eletrônico, está fazendo bastante isso, né, enfim, acho que era o primeiro apontamento que eu queria fazer, não queria atropelar as coisas. Não, eu não, eu não segui trabalhando com cigarro, não, eu parei com esse, com esse assunto, até porque, esse artigo, ele demorou muito para sair, meio que me deu nos nervos, assim, depois de um tempo, sabe, e, eu acho que, assim, na verdade, eu não chego a ter um projeto de estudar o contrabando de uma maneira consequente, assim, mas a minha ideia era sempre trabalhar com essas coisas que são mais ou menos limítrofes, né, trabalhar com o contrabando formiga, por exemplo, no caso do Max, ali, que ele fala sobre a gasolina se enquadraria, e depois pensar também nessas outras coisas que, para deixarem de ser legais, tem a ver com algum julgamento que não é tão anânime, assim, né, acho que tu podia trabalhar com essa questão aí também do, do, do que tu está trazendo, né, Albert, e eu queria, e, na verdade, assim, se eu fosse me lançar num próximo objeto de pesquisa, eu queria ir para esses lugares do norte, onde a coca e a cocaína são super trivializadas, assim, e que não são um problema, assim como a gente não vê um problema maior em outros contrabandos que estão presentes, não vê, né, problema nisso, é normal, e tem lugares que a gente conhece que esses outros comércios aí também são, faz parte, então, essas coisas que, às vezes, espantam, né, mas que tem a ver com o contexto local, como é que normaliza isso? Uma outra situação que eu queria, na verdade, é uma coisa, assim, que, né, que eu li aquele seu, eu não lembro bem exatamente do título, do seu artigo, que fala sobre a questão dos estados possíveis, né, e, e daí, no seu artigo, você, você, você comenta sobre a questão de que, quando a gente está olhando para a fronteira, a gente não pode ter uma visão estadocêntrica, né, que você tem que ver da fronteira para o, olhar da fronteira, né, isso, isso viria a ser uma metodologia que você emprega em todas as suas pesquisas, é a perdão, gente, perdão. É, tem outra pessoa. Não, eu estou confundindo da Brígida, tá. Ah, então, desculpa, eu confundi. É honroso, é honroso. Desculpa, vou ficar quieto aqui, coisa que eu faço. Robert, terminou? A Sibeli quer comentar também, vou perguntar. Boa tarde, pessoal, tá dando para eu desculpar? Então, tá, não, achei muito legal aí a apresentação da Adriana, uma coisa que me chamou atenção é a questão assim, da própria indústria, né, como a indústria funciona, eu não tinha esse conhecimento que a indústria, a brasileira, atuando dentro do Paraguai, né, e aí a gente acaba trazendo essa condição aí da ilegalidade. E um tema aí que também realmente, como o Albert falou, a questão dos cigarros eletrônicos, né, porque entre os jovens, tipo, os jovens hoje, ele não considera a condição do cigarro, né, assim, ele acha, ele não tem, ele tem até um certo receio do cigarro, mas o cigarro eletrônico agora está virando moda e é uma coisa que a própria indústria do fumo, né, a própria indústria, ela está trabalhando em cima da divulgação dos cigarros. Então, aí você vê, né, como é que a indústria, ela vai funcionando, ela constrói o produto, trabalha em cima do produto, divulga, porque como o cigarro normal, ele não está tendo mais sucesso, né, tem toda a divulgação com relação aos problemas de saúde e aí os jovens agora, né, eles usam e agora vira moda a questão dos cigarros eletrônicos e tem uns que eles são super pequenos, assim, parece um pendrive, então, para você transportar, para você comercializar, é muito, muito fácil, né, assim, é mais fácil do que o próprio cigarro como você colocou, né, que é muito, o volume é muito grande. Então, são coisas aí que o processo da própria indústria, ela vai avançando, né, com essa condição. Era mais ou menos isso aí, mas eu achei muito interessante, gostei bastante de participar. eu queria agradecer aí o Max pelo convite e o Eric também aí, pela, pelo, o evento, né, é isso. Mais alguém quer fazer alguma colocação para a professora? Os que estão em silêncio. Roberto? Eu acho que você está sem som, Roberto, você tem que ligar o microfone. Noela, enquanto o Roberto se organiza, eu quero fazer uma colocação. Eu deveria ter ficado quieto, deixado a Adriana responder pela briga, conhecendo a figura da Adriana, queria ver como ela ia sair da situação. Eu achei bonito, achei bonito os estados possíveis. Mas o que eu ia dizer, na verdade, é o seguinte, que essa ideia de fazer um conhecimento, pensar no conhecimento como sendo situado, é super importante. Não tem como a gente usar nem a conceituação nacional para explicar o que acontece na fronteira, direto, sem mediação, nem tem como usar conceitos de fronteira de outros lugares, explicações de fronteira de outros lugares sem literalizar isso, sem localizar e situar, que é a palavra mesmo. Por isso que eu me dei todo aquele trabalho de falar sobre condição fronteirista, que aí podia ser a substituição assim possível, nem sei, mas, enfim, para dizer isso, poxa, é um outro contexto, não tem como, as regras quase nunca se aplicam, em causa da fronteira também não. Obrigado, Adriana. Alô, vocês estão me vendo agora? Sim. Ah, ok. Boa tarde, professora, boa tarde a todos. Professora, se a senhora me permitir retornar ao início a sua questão principal é sobre a questão da territorialidade do território, se esse contrabando chega a constituir território nesse local onde ele transita, eu estava aqui pensando sobre um texto, se eu não me engano, é do Colognese, que ele fala sobre que esse local aqui de Foz do Iguaçu e região tinha um trânsito de populações guaranis e era o território deles, eles transitavam em várias direções, livremente, o Estado brasileiro se constituiu em cima de parte disso e os outros estados, Paraguai e Argentina também se constituíram. E depois nós temos a questão do contrabando utilizando mais ou menos o mesmo espaço. Então, nós temos um território original pré-colombiano com uma população guarani, você tem depois um projeto político estabelecido nos moldes que nós conhecemos atualmente de um Estado constituído e sobre isso é montado também uma estrutura de contrabando. Então, eu não sei a resposta para a sua pergunta, eu não tenho resposta para a sua pergunta, mas eu vejo historicamente que se os guaranis tinham um território, se o Estado brasileiro cria um território legalizado para si, talvez sim o contrabando crie um território sobre essa mesma região. O problema que eu vejo é que se o território guarani for um território e o território estatal brasileiro é o padrão de território, talvez esse território inscrito na realidade pelo trânsito de contrabando seja um terceiro tipo de território. Então, a gente estaria falando sobre três coisas diferentes que receberiam o mesmo nome, mas ao mesmo tempo eu não tenho a resposta para a sua questão. Deixa eu só acrescentar mais uma coisa, a senhora falou sobre o tráfico de cigarros para o Uruguai. Eu tive um informante no ano passado que citou que foi preso aí no Rio Grande traficando cigarros do Paraguai para o Uruguai e eu achei estranho porque eu não conhecia esse tipo de rota. o meu outro informante na Receita Federal em outra entrevista me disse que isso não fazia sentido e eu fiquei tranquilo. Agora, a senhora cita que há esse contrabando. Para embasar em algum momento essa discussão que eu pretendo fazer na dissertação, existe publicação sobre isso? Então, são essas duas questões. e eu estou me sentindo triste porque eu acho que eu sou o único fumante aqui. Eu também estava fumando. E eu acho que eu vou ter que jogar fora Mas eu me sinto triste. Eu vou ter que jogar fora meus agrotóxicos aqui que eu estou guardando em casa. Agora, é isso. Roberto, depois bota a tua câmera para a gente estiver fazendo fumaça. Então, sobre essa questão de uma territorialidade anterior que vai levar ao contrabando se a gente pega lá a literatura sobre a África tem uma série de casos super interessantes ali Gâmbia eu me lembro do caso de Gâmbia que certas tribos certas etnias tem uma prática mais ligada ao comércio e essas etnias elas transitam entre as fronteiras através das fronteiras e são importadoras de certos bens apesar deles serem contrabando. e as redes de proximidade familiares são ocupam ou facilitam o acontecimento disso porque tem redes de confiança então os vínculos sociais as relações sociais é que vão possibilitar então trânsito maior nesses casos aí. Em relação aos trânsitos dos indígenas não necessariamente nessa região mas no norte do Brasil a gente vai ter também vários casos que a gente sabe ligados à madeira por exemplo ouro também de certos grupos que passam a fronteira por conta dos seus vínculos sociais suas relações sua territorialidade e fazem contrabando também. Tem duas questões aí que se colocam uma é tu mais ou menos identificar o crime como um grupo social isso aí é um troço super horrível tu não vai querer dizer que tal ou tal grupo é um grupo contrabandista como se fosse uma coisa racista mesmo isso aí é complicado e a outra tem que pensar quer dizer não é que tu vai fazer não pode dizer isso mesmo que tu encontre mas tu tem que pensar qual é a consequência de associar uma coisa a outra então é interessantíssima a colocação da Letícia ali quando ela estava falando sobre para o Marx que dizendo assim que se 70% da terra desse estado é terra indígena qual é a particularidade de que seja em terra indígena que se faça contrabando e por que tu vai chamar isso de contrabando feito por indígenas e não outra coisa qual é a ênfase que tu está dando bom e aí em relação ao contrabando de cigarro que passa para o Paraguai em primeiro lugar de cigarros para o Uruguai passando pelo Brasil vindo do Paraguai segundo me relataram também informantes tem muito a ver com primeiro lugar não tem fronteira entre o Paraguai e o Uruguai e segundo consta o controle através o controle das fronteiras na Argentina e vocês também sabem disso é mais rígido que o controle de fronteiras no Brasil então seria mais tranquilo ou mais fácil digamos de fazer não faz sentido se tu for olhar no mapa parece muito mais longe passar pela Argentina cortava caminho mas se for pensar na permeabilidade assim seria essa explicação publicado eu não sei se tem eu já escrevi sobre isso deixa eu pensar não acho que era não me lembro mas em algum lugar está escrito mas é informantes essa informação tem que a gente tem e aí essa questão que a Deise levanta ali da violência gerada pelo combate ao contrabando infelizmente eu não vou conseguir me lembrar do nome da pessoa mas é uma orientanda da Regina também da Regina Selly Machado e Silva professor excelente de temas fronteiriços e outros assuntos mais respeito demais e aí uma orientanda dela que me chocou muito o trabalho porque era super eloquente que ela escreveu sobre os alunos na como era o nome do lugar Júpira não é isso? Júpira? então ela fez uma pesquisa lá essa aluna dela Marisa acho que era Marisa poucos bem então ela trabalhava na escola fez uma longa pesquisa com os alunos e mostrava quanto que existia de violência sabe na criminalização eu sou professora me sinto tenho uma identidade forte de professora e já fui algumas bancas dessas bancas criticando o trabalho do professor na escola de fronteira não abordar certos temas mas aí como tu vai colocar em cena a violência sabe dentro da sala de aula como tu vai conseguir de fato abordar essa essa discriminação essa desgraça sabe um monte de gente indocumentada um monte de gente tendo que fugir um monte de gente tendo que mentir esconder se esconder e sair de um lugar para o outro assim subitamente por conta de uma criminalização pelo estado quase como se fosse um sabe várias é forte não é brincadeira né isso é eu acho que tu podia dar uma olhada nesse trabalho da Marisa e pontes que enfeixam pontes e feixes depois eu olho não posso te passar recomendo que é muito legal assim eu escrevi uma vez sobre isso mas foi bem mais superficial o trabalho dela mas profundo ok professora no caso quando eu citei os guaranis e o estado não relacionando o contrabando com a população mas falando sobre a superposição de lógicas territoriais o guaranis antes o estado brasileiro em sequência e com essa implantação desse comércio de contrabando desse fluxo de contrabando na região trazendo uma nova um novo tipo de lógica territorial não associando diretamente a população guarani com quem faz exatamente o contrabando ok obrigado professora interessante é interessante eu gosto muito do trabalho também de um outro colega de vocês o Gregory que escreve sobre a territorialidade guarani e linka ela com a navegação com a rede hidrográfica depois quando a gente vai olhar a territorialidade dos estados ela tem mais a ver com usa os rios não como comunicação usa os rios como fronteira como limite e vai e a territorialidade construída muito mais com base na malha rodoviária e é esse mesmo então são territorialidades diferentes que estão sendo construídas agora é difícil a gente comentar sobre se são ou não são territórios se a gente não consegue colocar um pouco mais de conteúdo nessa palavra territorial claro que existem exclusões territoriais claro que existe um controle num território micro mas na medida em que esse território do contrabandista ele é completamente misturado com os trânsitos e com os limites do estado não sei se a gente numa outra escala não do micro-micro a gente pode dizer que é um território isso que eu tentei dizer vocês não estão cansados? mais alguém? professor Eric passo pra você fazer as considerações podia fazer as considerações Manuela eu sou o host aqui do seminário hoje você é o coordenador prof enfim agradecer Adriana por ter aceito por ter ser uma pessoa sempre gentil enfim a gente sempre tá trocando moedas enfim se disponibilizando ajudar um ao outro e fazer um convite a ela e fazer um convite aos demais na próxima quinta a gente tem a conversa com o Lindomar e na próxima a Cida enfim pra Júlio tem mais um conjunto de coisas programadas inclusive a Brígida que vai vir poder falar sobre os estados possíveis Adriana agradeço imensamente vou ficar pegando no pé dele vocês não querem abrir a câmera todo mundo aí pra gente poder tirar uma foto? ah olha que coisa chique isso seria perfeito como que tira foto? aí todo mundo vai ligar a câmera peraí a gente tá em quantos? 12? tá todo mundo aqui eu consigo tirar foto correto vou peter vou peter